Falar de móveis de qualidade e móveis exclusivos é falar de móveis Casa Verde, isso você já sabe. Agora imagina se a loja inteira, é isso mesmo, qualquer móvel da loja estiver com desconto. Pois é, é fechamento de mês e a Móveis Casa Verde está trazendo para você descontos imperdíveis. A loja toda com até 35% de desconto. É hora de você ter aquele tão sonhado móvel aí para decorar a sua casa e tem que ser móveis Casa Verde, claro, né? Isso é sinônimo de qualidade. Para começar, vou te mostrar essa poltrona que está com 35% de desconto. De R$ 1.470,00 essa poltrona linda, confortável. Olha só a lateral dela com detalhe aqui no couro, pés em madeira, vem com essa almofadinha aqui, lindo tecido em linho, maravilhoso. De R$ 1.470,00 por R$ 950,00, gente. É uma super poltrona linda. Essa mesa agora que eu vou te mostrar, toda laqueada, seis cadeiras, R$ 1,60,00 por R$ 1,90,00. Essa está com quase 50% de desconto. Acredite, de R$ 5,371,00 por R$ 2,790,00. É isso mesmo, só fechamento de mês da Móveis Casa Verde é que traz descontos imperdíveis assim nesses móveis que você já sabe. É qualidade mesmo. E aqui também você tem os móveis exclusivos assinados por grandes designers onde você pode ter aquele móvel só seu. Então aproveita, Nossa Senhora de Fátima, R$ 1.473,00 Móveis Casa Verde.